Outra coada, é coati para todo lado, correu uns quatro dali para aqui, aqui já é outro, chamou ali, agora está aqui, quem vai achar um coati aqui, me diga mesmo, você que entende de caçada, olha como ele está debaixo, correu dois dali, e não só tem dois não, mas eu já tinha colocado o celular no bolso, não deu tempo, mas está aí, é pó e é cacete, caçadinha show de bola, ninguém viu nada, mas meu cachorro sabe o que está sentindo, e eu aqui vejo o que estou vendo, e vendo o que vejo, cuida, fiquem todos na santa paz de Jesus, agora eu vou tirar o branco desse mato, e vou colocar em outro mato, olha por aí, o vajado, cuida para cuidar, tchau e um abraço.